Então agora sim, senhoras e senhores, nossa candidata número 3, a Mariana, traz diretamente no filme A Pequena Sireia, a apresentação da Ariel. Agora, tia, veio aqui porque sente uma queda por aquele humano, o príncipe não é. Bem, menina sireia, a solução do seu papel é sim, o jeito para conseguir o que quer, é você se tornar humana também. Pode fazer isso? Minha querida e bela menina, é isso que eu faço, chegamos a um acordo. Se eu ficar humana, nunca mais estarei com meu pai e minhas irmãs. Tem razão, mas terá o seu homem. A vida é cheia de escolhas difíceis, não é? Agora, cante. Continue cantando. Então, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL